Tudo é topê de verde Quando a prova chega lá Coração fica na rede Na rede, na casa Olá, olá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Chegando Lá, 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 lá Gdogan O que é isso? Como você quer dizer A whole world está assistindo É verdade, não é? Você sentiu? 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 Sentiu?